E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotir aqui e, rapaziada, manos, no vídeo de hoje estamos aqui pra uma das coisas mais tristes da nossa série da Corrida do Zero, né, manos? Porque, simplesmente, hoje eu vou fazer uma coisa que vai acabar com o meu elenco, cara. Eu vou ter que reciclar a melhor cartinha do meu time, cara. Isso tudo porque, rapaziada, essa série aqui, ela tem o intuito de tanto ajudar vocês como entretenimento, tá? Porque são vários youtubers participando dessa série e tanto que vocês podem ver aqui, ó, que na liga tem vários. Tem o Jox, tem a Miria do Canal 2Ms, opa, acabei clicando ali em gero. No caso, ó, tem eu aqui, tem o Jox, né, tem o Banqueta do Zero, que é o nosso queridíssimo TGZ, tem a Miria do Canal 2Ms, tem aqui o Cabeça do FIFA, Tem também o Banner, tem o Kitão, né, rapaziada, o Proativo e também tem o Invictus participando dessa série, tá, manos? É uma série interessante, ajuda bastante o pessoal iniciante e também a gente tem um desafio que acontece toda sexta-feira. Olha, já aconteceram três desafios e eu não passei ainda nenhum pra vocês, mas nesse vídeo aqui eu vou estar passando pra vocês e um desafio acaba sendo muito triste pro meu elenco, mas, manos, relaxa que eu vou passar tudo aqui bem certinho pra vocês. Então, beleza, rapaziada, estamos aqui com o primeiro desafio que a gente teve na primeira semana, porque toda sexta-feira tinha desafio, beleza? Ó, o primeiro desafio era simplesmente votar em um participante para que ele receba mais um ger e diga o porquê, né? O participante com mais votos vai receber o ger bônus na contagem final e os participantes com menos votos vão receber uma penalidade surpresa, rapaziada. Então, ó, foi interessante isso aqui, velho. Só que, manos, aconteceu um imprevisto que simplesmente eu recebi três votos e o pró-ativo, né, caso vocês não conheçam, passem lá no canal dele, ele também recebeu três votos e nisso a gente vai ter que disputar um x1 pra ver quem vai ser o ganhador desse gera mais na contagem final, rapaziada. Esse x1 vai acontecer neste vídeo aqui, meu parceiro. Então, ó, primeiro desafio vamos realizar hoje aqui com vocês, né? E vamos ver quem vai ganhar esse ger pra última rodada, né, manos? Vindo aqui mais ao lado, a gente tem o segundo desafio, mano, que era a sequência de vitórias, ó. Seu clube está passando por uma boa fase. Os dois participantes que conseguirem comprovar o maior número de vitórias consecutivas no x1 irão ganhar mais um ger no final, né, rapaziada. E simplesmente eu consegui ganhar esse desafio com nove vitórias consecutivas, mesmo tendo dez como combo, rapaziada. Só contava depois que apitou isso aqui e eu tava lá em Internacional 3, tá ligado, quando teve esse desafio. Foi um pouco mais complicado, porém, conseguir três vitórias consecutivas, ou nove vitórias consecutivas no caso, e conseguir sair com o ger a mais. Porém, como vocês podem ver, são dois participantes que vão receber esse ger. E acabou que três pessoas empataram com oito vitórias seguidas, que foi o Jox, né, do canal do Jox lá, a Miria do canal 2Ms, e o cabeça do FIFA empataram com oito vitórias e eles vão ter que disputar x1 pra ver quem vai conseguir levar esse último ger do segundo desafio, rapaziada. Então, ó, já estamos bem pra caramba. Vou ter que disputar um x1 com o Proativo pra valer um ger na contagem final. Já garantir um ger na contagem final sobre o segundo desafio. E agora a gente vem pro terceiro desafio, que é o mais dolorido, mano, que simplesmente é racha no elenco, ó. Seu jogador estrela não concordou com as ações mais recentes da presidência do seu clube e entregou um pedido formal de transferência, cara. Olha isso aqui, rapaziada. Aí tá escrito ali no final, recicle o jogador de maior ger do seu clube ou sofra uma penalidade de menos 10 ger no placar final, cara. Querendo ou não, isso aqui é um entretenimento também, rapaziada. Além de ajudar vocês, é um entretenimento, então eu terei que realizar esse desafio pra não perder menos 10 ger na última contagem, mano. Então bora lá, mano, reciclar a nossa melhor cartinha no time, que vai ser uma dor absurda, porque ele custa mais de 7 milhões de cões no mercado. Então bora lá, rapaziada. Vindo aqui pro meu elenco, vocês já podem olhar qual é a carta de mais ger do time. Não é Romero, não é Frimpong, tudo 87 no caso, e sim o Milinkovic Savick, cara. Uma cartinha excepcional, gostei bastante dele no meu elenco, só que infelizmente vai ter que ir embora por conta do desafio, né. Vou tá deixando o Bellingham aqui, que também é uma cartinha muito boa. Vamos lá, né, deixando aqui, vamos pro Gera 88. E vamos ter que agora reciclar essa carta do nosso queridíssimo Milinkovic, velho. Que tristeza, mano. Na moral, rapaziada, dá uma tristeza, mas se é desafio, eu vou ter que cumprir, né, cara. Olha o valor do Milinkovic no momento. Dá pra vender aí por 7 milhões e 400 mil moedas. Infelizmente, eu terei que reciclar esta cartinha maravilhosa, né. Mas fez bom, ô Milinkovic. Tamo junto pelas suas prestações de serviço. E só bora, rapaziada. Vamos aqui em vender, continuar, né. E vou aqui em venda rápida pra estar reciclando uma carta de 7 milhões de coins, né. Você está prestes a fazer a venda rápida deste jogador por 100 moedas. Tem certeza? Continuar e tá aí, manos. Desafio concluído com sucesso. Reciclamos a carta do Milinkovic Savick. E o meu time acabou caindo um overall, velho. Volta Milinkovic, eu tô sem coins. Mas é a vida, né, manos. Infelizmente, tive que fazer pra não perder 10 ger no último desafio. No caso, na contagem final. Sinceramente, rapaziada. Uma coisa que eu tô prestando bastante atenção, cara. É que simplesmente quando chegou o evento da Libertadores. Muitas cartas aí veio a cair o preço no mercado. Tanto que essas cartas que eu comprei aqui pro meu time, que foi mais ou menos a 2 milhões. No caso, esse Colibali foi a 2 milhões. O Ibanez foi a 2 milhões. Eles simplesmente custavam 4 na época. E agora estão custando 4 milhões novamente. E como quarta-feira vai ter evento novo, né. Esse vídeo, provavelmente, você tá assistindo é depois da quarta-feira, né, rapaziada. Mas, mano, como vai vir evento novo, eu vou estar vendendo essas cartas pra aproveitar a alta deles no mercado, beleza? Talvez seja uma loucura? Talvez, né, mano. Mas vamos tá aí lucrando algumas coins, já que eu acabei recebendo um prejuízo muito alto aqui na cartinha do Milinkovic, né, rapaziada. Precisamos ser estratégicos pra tentar recuperar isso de alguma forma, né, mano. E eu deixando essas cartas no meu elenco, eu acho que eu posso ter prejuízo no futuro. Então vou tá mudando o meu time. Mas vocês vão se perguntar, mas Cotianque, você vai jogar contra o Proativo? Você precisa ter um time melhor pra tentar ganhar dele? E, rapaziada, fiquem tranquilos, cara. Time melhor ajuda bastante, mano. Mas o que mais conta é a gameplay. Sei que o Proativo joga bem pra caramba. Tanto, rapaziada, que eu vou até estar mostrando aqui pra vocês que o Proativo, ele é Gera 80. Então pra deixar o jogo de igual pra igual, vou tá baixando também pro Gera 80 pra ser uma boa competição, ó. Dá pra ver aqui que ele tem bastante Copas. Ele conseguiu chegar ali a 800k. Não vai ser fácil essa partida, mas vamos ver no que vai dar, mano. O time dele é bem interessante, né, bem formado também. E vou estar baixando o meu Gera aqui com vocês pra estar conseguindo coins pra nossa queridíssima quarta-feira, né, quando vir o evento, beleza? Vou tá fazendo aqui a mudança de jogadores negociáveis. E vou estar listando no mercado, beleza? Então já volta aí quando eu trocar todos os jogadores. Então vamos lá, rapaziada. Tá vendendo essas cartas, ó. Carta do Stellian, eu comprei a 1 milhão e pouquinho, cara. Vou tá vendendo um valor bem interessante aqui. A 3 milhões e 200. Eu espero que venda, né? Seria bom se vendesse esse valor. O nosso queridíssimo Grimaldo. Paguei 900k na cartinha dele, né? Vou tá vendendo aqui a 1 milhão e 500, né? Tentar lucrar o máximo possível na cartinha dele aqui. O queridíssimo Colibali, né, mano? Comprei a carta dele a 2 milhões e 200. Vou tá vendendo a 3,940. O Ibanez também subiu bastante. Comprei ali, se não me engano, a 2,200 também, né? Vou tá vendendo a 4 milhões e 40 mil moedas, né? Vindo aqui com o Isaac, cara. O Isaac é uma cartinha que dá vontade de poupar, mano. Porque ele é muito bom, velho. Mas vamos vender primeiramente aqui o Frimpong. Uma carta excepcional também. Comprei ali a 1 milhão e pou... Acho que o Frimpong ficou no mesmo valor, na realidade, né, rapaziada? Vindo aqui ser meio campista, comprei ali no valor ali a 1 milhão e 100 mil, né, rapaziada? Pra quem assistiu o vídeo. Tô vendendo aqui a 1 milhão e meio. E todas as cartas estou lucrando muitas coins, né? E finalizando aqui com o nosso queridíssimo Isaac. Que sinceramente, mano, pelo preço que tá agora no momento, dá pra segurar, hein, rapaziada? Que o pessoal tá querendo comprar porque essa carta dele tá algo fenomenal, velho. Essa cartinha tá muito, muito top mesmo. E vou esperar um tempinho até estar vendendo todas as cartas aqui pra depois estar vendendo o nosso queridíssimo Isaac. Beleza, rapaziada? Tava olhando aqui, rapaziada. E tem uma troca aqui pra gente tá fazendo de Gera 80 a 89, né? Vai que vem uma mitagem aqui e a gente tira uma carta interessante. Difícil? Talvez, né? Mas vamos ver no que vai dar, né, meu parceiro? 50 mil moedas e bora ver se a gente tira um telãozinho. Vai aí, manda um telão. Ó, é telão, hein, velho? Que isso, hein? Ó, vamos lá. Hum, já não é bom. Volante é o Adams, né? Meu Deus do céu. Gera 83, valendo ali 177k. Achei que poderia vir mitagem e não veio, né? Vamos tá agora fazendo com essas outras cartinhas aqui, né? Já que, infelizmente, não valem de nada. Opa, 200k. Interessante. E vindo aqui na última. Vamos ver que a gente tira aqui. 60k. Cartinha de Gera 75 desse último jogador, né, rapaziada? Infelizmente, não demos sorte. Mas você tá listando no mercado também pra estar ganhando mais algumas moedinhas, né? Acabou vendendo já seis jogadores ali. O Isaac tá mantendo aqui na minha mão. Acho que eu vou tá vendendo logo o Isaac também, né, rapaziada? Mesmo que ele tenha tendência ali de acabar subindo, vamos tá listando logo essa cartinha pra ver com quanto de coins a gente vai ficar, né? Vou tá vendendo esse jogador ao preço que o pessoal tá pedindo. E tá vendendo também o Adams a 168k mesmo. Vida que segue. E tá aí, manos. Agora, bora aqui esperar todos vender, né? Falta apenas o Grimaldo e também o Isaac, né? Que no caso o Isaac vende até rapidinho. Então, falta apenas o Grimaldo pra gente estar vendo quanto de coins eu lucrei em todas as minhas cartinhas aqui. Beleza, rapaziada? Mano, tá aqui tudo vendido bonitinho. E bora ver quantas coins a gente ganhou nessa brincadeira aqui, hein, meu parceiro. Tá aí aparecendo pra vocês. E 19 milhões de coins. Cara, pensa comigo, rapaziada. Eu paguei 17 milhões no time e reciclei o Milinkovic Savic. Mano, mesmo reciclando uma carta de 7 milhões de coins, o meu time rendeu 19 milhões, mano. Você tá louco? Valorizou demais, meu parceiro. E agora é só esperar o próximo evento pra gente estar formando outro time mais interessante ainda, beleza? Então tá aí 21 milhões de coins pra conta. Nosso time um pouco mais fraco. E agora é só esperar o X1 pra gente estar jogando lá com o Proativo, né? Nosso time aqui também ficou bem fraquinho, na realidade, né? Se a gente for ver aqui, ó, o Barcos aí nem corre direito. Mas como eu coloquei ele como atacante ali por ele ser 5x5 de perna, né, rapaziada? Eu acho que vou tentar fazer um upgrade nesse Barcos aqui, mano. Ah, não. Se bem que eu acho que não compensa, né, velho? Deixa eu ver aqui o Forlan, dá uma olhadinha aqui na carta dele, velho. Ele tem 90 de finalização, hein? Rapaz, eu acho que compensa colocar o Forlan como nosso atacante mesmo, hein, rapaziada? Deixa o Forlan aqui como o nosso atacante. Vou em treino e vou estar aqui upando a cartinha dele pra ele estar pegando mais desempenho, né, rapaziada? Deixa ali no nível 5. Já fica bem interessante a carta dele, ó. Pega ali 92 de ritmo, 95 de finalização. Uma carta muito top mesmo, hein, velho? Você tá louco. Então tá aí, rapaziada. E é assim que vai ficando meu elenco, né? Então agora é só partir pro X1 contra o Proativo. Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista caioba, Caio Ribeiro. E que grande confronto temos hoje? É Flamengo e Palmeiras. Só pra campo, pra jogar no ataque. Agora, pra fazer, pra desempatar. Defendeu impedindo o gol. Recebe Sam Maxman. Recuperação, tem a posse. Se mais, falta um minutinho pra cá. Aponta o centro do campo. Fim de jogo. Sem gols, Caioba. Resultado justo, Vilani. Não faltou vontade. Mas os dois lados pecaram demais na hora de fazer o gol. No terço final do campo. Aí não tem como sair gol mesmo. Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo. Perfeito pro jogo de hoje. É comigo, Gustavo Vilani. E ao lado do grande comentarista, Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. É Palmeiras. Contra o Flamengo. Fornã com ela. É pra fazer. Gol! Emoção incontida. Tá 1 a 0. Boa progressão no ataque. Já retoma a bola no campo inimigo. É escanteio. Boa chance pra empatar. Atenção. Tem alteração em campo. Zizu. Finais. Última chance pra empatar o jogo. Quero ver. Pra empatar. Rebate o goleiro. Tem sobra. Abusado. Tentou sem ângulo. Passou longe. Era muito difícil dali. Caiu. Ele demonstrou confiança, Vilani. Mas dali era bem complicado dessa bola entrar. Cap de Vila. Bola pra Fornã. O árbitro vai dar mais um minuto. Bellingham. Entrega pra Chiesa. Recebe Bellingham. Desarma o perigo na área de defesa. Daí o apito final pra comemorar a vitória em casa. Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol. É isso, rapaziada. Esse vídeo que vocês assistiram foi gravado antes de lançar a Champions League. Por isso que eu vendi alguns jogadores. Mas, relaxa aí, meu parceiro. Que ainda vai ter vídeo sobre a nossa queridíssima Corrida do Zero. Mesmo chegando ao final, que é o dia 31 de outubro. Beleza? Então é isso, manos. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, se sim, tá muito bem-vindo. Já se inscreve aí. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui!